Nesse vídeo eu vou lhe mostrar o método mais utilizado por treinadores de alta performance para fazer um exercício simples, ficar ilimitadamente mais eficiente a cada treino, descartando completamente qualquer tipo de peso ou qualquer tipo de equipamento. Olá, eu sou Daniel Cunha, entusiasta de treinos com peso corporal, e até o final deste vídeo eu vou lhe mostrar detalhe por detalhe de como transformar um exercício simples, sem carga, em algo extremamente difícil e eficiente, usando técnicas utilizadas no fisiculturismo profissional. Ao começar a fazer atividade física, quando temos pouca experiência e pouca força, é comum exercícios básicos como flexões, barras e agachamentos serem difíceis demais. Quando somos iniciantes, poucas repetições de um exercício simples vão trazer grandes resultados de força e de massa muscular. Porém, com o passar do tempo, esses mesmos exercícios vão ficando cada vez mais fáceis e deixam de trazer resultado. Isso acontece porque o músculo acaba se acostumando com aquela intensidade, e deixa de dar estímulos para as fibras aumentarem de quantidade e de tamanho. Na academia, o jeito mais fácil, o jeito mais utilizado pelas pessoas comuns para manter a intensidade do treino sempre alta, é aumentando a carga sempre que o exercício começar a ficar mais fácil. E é sem dúvida o jeito mais fácil de aumentar o nível do esforço do exercício. E é por esse motivo que você não vê fisiculturistas fazendo calistenia. Porque treinar com peso exige menos tempo, exige menos trabalho, menos raciocínio na hora de fazer o exercício. Isso transforma um treino que já é muito avançado para eles em algo muito mais simples, para facilitar o trabalho deles. Porém, a carga não é a única forma de aumentar o nível de esforço do exercício, e também não é a melhor forma. O que eu vou te falar aqui se aplica tanto à musculação quanto à calistenia, porque elas são iguais, e é muito utilizado pelos treinadores de alto rendimento para otimizar ao máximo os ganhos de força e de massa muscular nos exercícios. A primeira coisa que você precisa saber é que o músculo não é maior de acordo com a carga que você levanta, mas sim de acordo com a intensidade usada no exercício. Intensidade nada mais é do que o nível de esforço do exercício. Por exemplo, um agachamento livre com 20 quilos pode ser tão ou mais eficiente do que um agachamento com 100 quilos com a mesma quantidade de repetições, se simplesmente nós fizermos de maneira lenta e controlada. A maior prova disso é que fisiculturistas têm um músculo muito maior do que levantadores de peso olímpico, utilizando muito menos carga. Mas aí você vai me dizer, ah, os fisiculturistas usam as paradinhas, e os outros não usam. Errado, você tá errado. Basta você ver o documentário Ícaros na Netflix. Lá você vai descobrir que em todos os esportes se usam as paradinhas, às vezes até mais do que no fisiculturismo. O que eu realmente quero dizer é que mais carga não significa mais músculo. Porém, na calistenia a gente não usa carga. Então como a gente pode aumentar o nível de esforço dos exercícios de forma ilimitada sem usar cargas? Usando oito técnicas diferentes. E a que eu mais uso nos meus treinos é a técnica de fazer o meu corpo se tornar mais pesado para o músculo que eu tô trabalhando simplesmente mudando a posição do exercício. Vou dar o exemplo com o exercício de mergulho no banco, que é bem simples. Se eu sentir que o exercício tá muito fácil, eu posso ir fazendo pequenas alterações no meu corpo, que vão aumentar gradativamente o nível de peso que o meu corpo faz sobre aquele músculo que eu tô trabalhando, que nesse caso desse exercício é o tríceps. Existem várias formas de fazer isso em todos os movimentos da calistenia. Além dessa forma e da carga, existem outras sete formas de deixar um exercício com progressão infinita, sem necessidade de equipamento, sem necessidade de peso nenhum. Eu escrevi um post super detalhado, super detalhado sobre isso. E eu vou deixar ele no link da descrição pra você acessar. Nesse post eu também deixei algumas planilhas de treino que eu uso e que você pode baixar em PDF. Além disso, eu deixei disponível um livro gratuito pra você que tá iniciando na calistenia também em PDF, tá? É só você clicar lá e baixar de graça. E a única coisa que eu quero exigir de você pra você poder baixar esse material é que você compartilhe esse vídeo. Não guarda a informação só pra você. É muito importante pro crescimento do canal também, tá? Então eu agradeço desde já. É isso aí. Eu fico por aqui. Eu fico por aqui.